Fala galerinha do Youtube, bom dia a todos, com vocês Valdely Jr e mais um vídeo Pessoal, chegou aqui na nossa eletrônica, essa caixinha aqui, tá? É uma caixa de som da Grazep, o modelo dela é o DP11 Essa é uma caixinha excelente, tá? Controle remoto Uma caixinha bem completinha Então ela chegou aqui, na nossa eletrônica, da seguinte forma Não liga, fica fazendo barulho, mas não liga Vou mostrar aqui como é que ela chegou Quando você conecta aqui, ela informa que tá carregando, tá vendo? Fica fazendo os barulhos, ó Fica fazendo esses barulhos e não liga Aí, ó, eu abri aqui, testei tudo direitinho Aparentemente não vi defeito nenhum Testei aqui, esses dois capacitores são os que mais dão defeito Testei, eles estão todos normais Embora não estando estourado, né? Testei aqui, tudo ok Verifiquei também aqui o potenciômetro Eu fechei um curtozinho aqui pra poder, ó Eles estão três pinos Fechei um curto aqui pra saber se de repente era ele Que tava com problema E nada E... Fude verificar que o defeito tá na bateria Defeito na bateria, pessoal E a bateria se conectou aqui, ó Vou desligar ela aqui Ó, desliguei ela aqui, ó O cabo dela é esse aqui, ó Da bateria A bateria dela é essa daqui, ó Tá? Bateria é essa Aí eu vou tirar aqui Vou desconectá-la aqui primeiro E vou colocar uma outra que eu tenho Vou colocar essa daqui, ó Essa bateria até tá nova É uma bateria de 1200 mAh 3.7 volts Essa daqui Ela não tem nem a... Eu não sei porque já mexeram aqui Eu não sei se de repente ele tinha Tinha marcação aqui A gente não sabe A gente não sabe se tinha marcação Mas eu vou colocar essa daqui Que essa daqui funciona muito bem Então, galera Então, galera Eu vou cortar aqui Vou mostrar aqui eu fazendo Pra vocês terem uma noção aí Aí depois que eu fui conectar ela ali Eu percebi que ela... Ela acendeu Então... Bateria mesmo Eu vou dar uma estanhada aqui Estanhei aqui Isso aqui também Vou botar a bateria Fazer a mesma coisa aqui na bateria Segura aí Pode passar a bateria desse Vou botar a bateria Vou estanhar aqui na bateria também Vou botar muito, muito próximo Aí, vê só Vou estanhar aqui na bateria Aqui também Beleza? Então, ó Aí você tem que estar atento ao seguinte, ó Positivo e negativo, certo? Mais, menos Então, mais com mais Isso aqui eu vou ter que tirar esse Vou tirar essa cola aqui, ó E aqui, pessoal Vocês podem até adaptar também Outro tipo de bateria Se vocês não conseguirem Porque o mal dessas caixinhas aqui, ó Elas são muito boas Mas Você precisar de peça de reposição Fica complicado Nesse caso aqui Eu tô botando essa bateria aqui De uma caixa TRC Mas Geralmente Quando eu não consigo Eu boto uma de tablet Entendeu? Aí você Aí é só você colocar uma bateria daqui Que seja recarregável Certo? E que tenha a mesma Voltagem A miliamperagem Da caixa original Você botando isso Pode ser qualquer uma Pode ser qualquer uma, tá? Já coloquei aqui Vou soldar aqui também Pronto, foi Aí agora aqui Depois que você soldar aqui assim O que eu te aconselho fazer Pega uma fita Ó Pega uma fita E Vamos passar aqui Pra evitar Que esse reparo aqui Se solte Vou passar duas aqui Ó Aí você fazendo isso aqui Já Não vai sair com facilidade Certo? E outro detalhe também Pra ela não ficar aqui Bamba Aqui dentro da caixa Ó A caixa é assim Certo? Ó Isso aqui foi até a cliente mesmo Que tentou consertar Galera A cliente mesmo Tentou consertar Tinha fios Arrebentado aqui Até porque Não tem a Não tem a técnica Pra mexer Então o cliente Que se virar nos 30 Aqui que eu vou fazer Aqui, ó Ela é conectada aqui A bateria Percebe que a caixa Até já acendeu Já deu o ok Da bateria aqui Com bateria cheia Opa Deixa eu botar assim Isso galera Assim tá correto Ó Bluetooth Ó Rádio Mas Deus Os criou dotado De escolha De inteligência De governo E etc E dentro disso aí Tá o direito de escolha Ó Perfeitinha a caixa funcionando E agora Eu só vou pedir pra vocês Ó Ah, tá vendo? Ela ficava aqui, ó Eu vou ver um local aqui Vou desconectar aqui Assim, ó E vou Colocar ela Nesta posição aqui Vou colocar ela aqui dentro Provavelmente ela era aqui, ó Tá? A original Como ela trouxe aberta Eu não fiquei sabendo Mas eu tenho pra mim Que ela era aqui, ó Então o que a gente vai fazer Eu vou tirar essa cola quente aqui, ó E vou encaixar ela aqui Certo? Bonitinha Ó Vou encaixar ela bonitinha aqui Alguma forma de encaixar ela bonitinha aqui E vou passar cola quente também Pra ela não É Ficar Sacudindo aqui dentro E acabar soltando os fios aqui Beleza? Então, galera Fica a dica aí Vocês que estão gostando dos vídeos Já clica Compartilha Se inscreva no canal Que é muito importante Qualquer dúvida É só deixar nos comentários Que eu faço questão de responder Então tá aí Você quando pegar uma caixinha dessa Que ela não estiver É Acendendo aqui A tela O display no caso E vocês Fazem um teste aqui Um teste visualmente Pra saber se tem algum defeito Alguma coisa estourada Não havendo Você já Troca aí A Bota uma adaptação De uma bateria Só pra poder testar direitinho Beleza, galera? Então Nesse caso aqui O defeito foi esse Caixinha aí Como vocês estão vendo 100% funcionando Então Um forte abraço aí E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo